Olá pra você! A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara aprovou um projeto de lei que permite ao segurado da Previdência Social ser acompanhado de qualquer pessoa de sua confiança durante perícia médica e social do INSS. O autor da proposta é o deputado Herculano Passos, do MDB de São Paulo, que é o nosso entrevistado. Bem-vindo, deputado. Seu projeto de lei já foi aprovado numa comissão, a Comissão de Seguridade Social e Família, agora falta ser votado ainda pela Comissão de Constituição e Justiça e depois pelo Senado. Se aprovado, vai representar um benefício importante para milhares de segurados, não é mesmo? Conta pra gente como que surgiu essa ideia do senhor. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar conversando com vocês e explicar um pouquinho sobre esse projeto, que eu entendo que é muito importante, que vai ajudar muita gente, até porque hoje a saúde é prioridade, né? E sabemos que muitas vezes as pessoas que vão na perícia médica, no INSS, eles não têm o resultado esperado, até porque não entendem do que está acontecendo com eles em relação à saúde, né? E sendo acompanhado por um médico ou uma pessoa de confiança, com certeza fica muito mais esclarecida as coisas e o benefício poderá vir muito mais do que ele não ter esse acompanhamento. Então, pra nós, isso é fundamental, o acompanhamento dá uma segurança ao assegurado do INSS e com certeza isso vai dar muito mais estabilidade e vai haver muito mais justiça, até porque a gente viu muitos casos que as pessoas poderiam ter um benefício e não tiveram, porque não tiveram esse acompanhamento. Deputado, e a questão do sigilo médico, né? Existe um grande debate sobre o que envolve o perito médico e a questão do sigilo. O fato do segurado estar acompanhado de alguma pessoa, isso não pode quebrar esse sigilo médico, que faz parte até da questão ética profissional? Não, não, eu creio que não, até porque a pessoa, quando vai falar com o juiz, normalmente ele vai com o advogado. Quando ele vai conversar com o médico, que está do lado oposto, não ao lado dele naquele projeto, naquela situação, então ele ir com o médico, eu creio que não vai nunca interferir na questão do sigilo. Inclusive porque é uma pessoa indicada por ele da confiança, né? É uma pessoa que o próprio segurado vai indicar, né? Que pode ser familiar, pode ser um advogado, pode ser qualquer pessoa. Pode ser qualquer pessoa, não é necessariamente que seja um médico, pode ser um advogado, pode ser uma pessoa, um filho que tenha esclarecimento, porque muitas vezes a pessoa que vai falar com o INSS, normalmente é uma pessoa de idade, pessoa que tem dificuldade, muitas vezes a pessoa não tem o esclarecimento, e ele levando uma outra pessoa que possa fazer um diagnóstico daquilo que está sendo conversado, falado, discutido, e que com certeza tem mais condição de ajudar a decidir, né? E também entender o que a perícia médica está explicando, o entendimento muito melhor, e com certeza o resultado vai ser melhor, porque muitas vezes as pessoas não têm aquele benefício que é de seu direito, né? Então, para nós é muito importante esse projeto, porque a gente está ajudando, principalmente aquelas pessoas mais simples, mais humildes, mais carentes, e que precisam de um acompanhamento, precisam de um esclarecimento, e a pessoa junto com certeza vai diminuir todas essas dúvidas, e com certeza vai trazer um benefício melhor para o assegurado. Certo, deputado. Como é que o senhor vê a expectativa de votação aí na Comissão de Constituição e Justiça? Como eu comentei, a CCJ tem uma análise mais técnica da proposta, no mérito já foi aprovado, é um projeto de lei em caráter conclusivo, ou seja, não precisa ser votado pelo plenário, a não ser que haja recurso. O senhor está otimista para a aprovação final na Câmara e depois no Senado? Com certeza, estou muito otimista, e foi meio complicado para que a gente pudesse aprovar na Comissão de Seguridade, mas a relatora foi muito feliz, fez um grande relatório, e a gente ficou muito feliz, a Tereza e a deputada. E agora vamos fazer o acompanhamento político na CCJ, até porque eu sempre fui membro da CCJ lá, e eu vou acompanhar o projeto, e tenho muita confiança que o projeto vai trazer benefício e vai ser aprovado. Eu conheço lá os debates, isso daí não tem lado político, não tem divergência política entre esquerda, direita, centro, é um benefício que é, nós estaremos fazendo justiça com as pessoas. E a Comissão de Constituição e Justiça, com certeza, vai olhar por este ângulo, por este olhar de justiça. Tá certo, deputado, muito obrigada por sua participação aqui com a gente no Palavra Aberta. Eu conversei agora com o deputado Herculano Passos, do MDB de São Paulo, ele é autor do projeto de lei que foi aprovado pela Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara, que permite ao segurado da Previdência Social ser acompanhado de alguma pessoa de sua confiança durante perícia médica e social do INSS. Até a próxima!